Olá, rapaz, a porta do passageiro aqui do Corsa, tá uma batedeira medonha, acabou o pino da drobadiça, gastou o pino, e aqui na cidade não tem pra vender, aí o jeito é regular na trava da porta. Eu vou apertar mais, puxar mais pra dentro a trava, pra porta ficar mais justa na borracha, assim ela para de bater. E vamos ao trabalho, mas antes se inscreva no canal, aciona o sinozinho aí de notificação, pra ser notificado quando postar um novo vídeo, e deixa um joinha aí, e vamos aí, assista o vídeo até o final. Tchau. 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 Acabou o pene e não tem para vender por aqui, o jeito que tem é regular na fechadura dela.